O prédio, na central de atendimento ao aluno, parece estar em silêncio. Mas quando a gente entra... Teleatendimento UPF, Secretaria Municipal da Saúde. Teleatendimento UPF, Secretaria Municipal de Saúde. Como posso me ajudar? O ambiente, que antes era para atendimento relacionado às aulas e à vida acadêmica, foi transformado em uma central de teleatendimento. A ação conjunta da UPF com a Prefeitura de Passo Fundo é uma forma de se aproximar das pessoas com esclarecimentos e orientações sobre as mais variadas dúvidas em relação ao Covid-19. Sabe me dizer quantos dias está com febre? A senhora está apresentando febre no momento. Em torno de 100 pessoas, divididas por escalas, trabalham das 7 da manhã às 10 horas da noite todos os dias. Os voluntários são professores e estudantes dos cursos de enfermagem, fisioterapia, farmácia, psicologia, medicina e residência multiprofissional em saúde. Todos comprometidos em esclarecer as diferentes dúvidas. Como o Matheus, que está no décimo nível de medicina. O que você mais ouve no telefone? Estou com febre, estou com tosse. O que eu faço? Onde eu vou? As pessoas estão ligando com bastante dúvidas. Nem todas com sintomas do Covid-19, mas com alguma dúvida. A Central tem em torno de 12 linhas telefônicas. E todos os atendimentos seguem um protocolo de condutas que vão desde a avaliação até o encaminhamento do paciente, caso seja necessário. A Sandra Vanini, professora do curso de enfermagem e coordenadora da Central, tem mais informações. A gente segue esses protocolos, avalia o paciente que nos liga e a gente dá o direcionamento adequado para ele naquele momento. Todo esse trabalho é para que as pessoas não saiam de casa para tirar dúvidas. É o local da porta de entrada da população. As pessoas não devem sair de casa para obter informações ou para fazer uma pré-avaliação sobre isso. E se por acaso o vazio do isolamento também tomar conta, na Central há o setor de psicologia. Uma das voluntárias é a Luciane. Ela trabalha na rede municipal há 18 anos. É onde a gente pode estar auxiliando a população nesse enfrentamento, em como lidar com o isolamento, em como trabalhar as questões de ansiedade, que são peculiares a todos nós nesse momento, tentando levar uma possibilidade em que as pessoas não se sintam tão sozinhas nesse momento. Então, vamos lá.